Galera, o negócio é o seguinte, vamos fazer logo esse evento sazonal aqui, sem enrolação, beleza? Deixa eu começar aqui logo, já vendo o que a gente tem aqui no Forza Tom aqui, de bom. A gente tem... Ah, é um Toyota, achei que era aquela BMW. Cara, talvez valha a pena pegar esse Toyota aqui, tá? Já essa Lamborghini aqui, acredito que não. Não vi vantagem nesse carro ainda. A gente pode até fazer uma análise depois, até dizendo que eu não tenho nenhum dos dois na garagem, né? Vou ver com a galera, mas por enquanto eu não vou querer esses carros não. Talvez esse Toyota aqui, né? Mas eu vou ver depois se ele é bom na classe A, rally, alguma coisa. Manos, a gente vai pegar aqui esses carros aqui, completando 50% e 80%. Vamos começar aqui pelos mais fáceis, esse evento aqui de tirar foto. Tira uma foto com qualquer Muscle lá na Broadway, beleza, vamos lá. Ah, Broadway aqui, gente, ó. Olha o sinalzinho, Broadway, Broadway, beleza. Eu moro aqui na Vila Broadway. Beleza, estamos aqui na Vila dos Brothers, né? Deixa eu ver aqui, beleza. Vou tirar aqui perto da igreja ali no fundo. Show de bola, já completamos o primeiro. Esse aqui é um evento online. A gente é... Ó, esse é um evento online aqui, Ferrari 250LM. Vamos ver, né? Se a gente... Eu não tô muito interessado, não. Vamos fazer esse evento de exibição que é mais easy, né? Ah, é com avião. Muito bom, vamos lá. Deixa eu entrar aqui, vamos lá. Show de bola. Cadê o bicho? Ó, fica essa tranqueira na frente. Não dá pra ver, não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu não gosto de fazer evento com esse carro. Vai estar com V12? Caraca, esse carro aqui tem V12? Meu Deus, gente. Esse carro aqui tem um motor V12. Tá aí uma coisa que eu nem imaginava. Vamos lá, hein? V12, tração integral. Tô sentindo a pegada, hein? Ô, louco. Ah, acho que é traseira. Essa traseirada dele aí foi muito violenta. Eita! Eita, nós! Eita, nós! O que é isso, velho? Essa aqui não deu tempo nem de chegar perto. Bora! Último evento de exibição. A galera falou que tava muito difícil. Até que o freio não é ruim, não. Ô, louco! É tração traseira. O chão é rápido, hein? O chão é rápido, hein? Meu amigo... Ah, esse aqui foi tranquilo, cara. Melhor do que ficar andando na terra. Eu não me dou bem nesse Xbox aqui andando na terra. Foi de boa. Tranquilidade máxima. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Ah, é o Will Spin, né? É o Will Spin. Ah, vamos fazer esses aqui que são easy, né? Esses três aqui. Esse aqui é de pular. Placa de perigo, né? Tem que pular 244 metros. Beleza. Eu acho que tem que estar aqui, ó. Vamos lá. Ah, deixa eu ativar aqui os eventos aqui sazonais, né? Beleza. É importante deixar só os eventos sazonais pra não... Show de bola. Deixa eu me posicionar aqui. Já joga a segunda marcha aí porque esse carro é brutal. 240 metros, né? Você chegou ao destino. Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu pulo aqui. Primeira vez que eu pulo nesse lugar. Deixa eu ver aqui, gente. Esse outro evento aqui. Ah, é uma área de velocidade, né? Aqui já é bom pegar um carro com manobra, né? Vou meter o Apolo aqui. Tô nem aí. Deixa eu marcar aqui. Vou me posicionar... Pode ser daqui, né? Já desce aqui, brabo. Bora, gente. Pronto. Deu certo. Deixa eu ver o próximo aqui. Agora esse aqui é um radar de velocidade. Vou botar o Rimacão aqui, ó. Ah, vou passar com o Rimac aqui. 326. Com o Rimac é easy, hein? Fica daqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. No! Muito rápido e silencioso. Beleza, garela. Ó, esse aqui vai dar Speed Tailor. Ah, e o Raptor lá, né? Vamos entrar aqui no evento da Speed Tailor. Deve ser esse aqui, né? Porque o outro aqui é modo online. Vamos ver esse aqui da Speed Tailor. Deixa eu... Vamos entrar aqui nesse evento, gente. Uma, duas, três. Três eventos pra gente fazer pra pegar a Speed Tailor. Tem... Ó, tem uma quantidade boa de carros aqui. Cara, eu vou com as 600 LIT. Eu quase não ando com esse carro. Bora lá, gente. Lembrando que as configurações de tunagens das McLaren estão compartilhadas aí pra vocês. Corrida de rua, muito bom. Pena que não dá pra gente fazer uma corrida de rua privada, né? Selecionar a quantidade de pistas que a gente quer. Colocar modo fantasma. Os desenvolvedores erraram feio nesse quesito, hein? Erraram feio, feio. Eles sabem que eles erraram, mas eles não admitem ainda. Se eles tentarem resolver isso, eles podem... Ferrar o algoritmo do jogo. Porque senão, eles já teriam feito... O modo online melhor. MC Laren nerfada. Essa aqui é a nerfada. Eu esperei por muito tempo esse carro. Esse carro aqui... Porsche 911 2019... Ferrari Pista 488 Pista, né? E alguns Porsche aí também. Aquele Porsche GW... São carros aí que eu esperava nesse jogo aqui, mas... Mas, infelizmente... Eles não... Não andam bem no jogo, né? É pelos parâmetros do jogo, né? É pelos parâmetros do jogo. Fale de bola. Concluímos aqui o evento sazonal. Vamos ver o que a gente vai pegar. Ah, é o Speed Day. Beleza. Olha lá. Vender, né? Vou vender porque... Eu acho que tá nerfada ainda ela. Já completamos aqui 50%. Aí já pegamos o carrinho aqui. Bom pra vender no leilão. Vamos fazer aqui o evento para pegar o Velociraptor. É esse aqui. Ah, me deu. Cross. Classe A. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Evento classe A. 1, 2, 3, 2. Try, try, call. Try catch. Try catch. Try catch. É assim que fala? Eu tenho esse Jeep aqui, gente. É um carro barato e é bom, tá? Vamos lá, meu querido. Tornagem tá boa, gente. Agora sim o carro tá maravilhoso. Você viu que eu segui o padrão? Quem foi que tinha me perguntado aí, Muka? Como é que é que tuna os carros aí fora de estrada? É desse jeito aí, ó. Usei o padrão que eu faço nos outros carros. O carro tá de boa. Agora só falta o motorista, né? Essa pista aqui é doida. Uma das primeiras, né? Que a gente correu aí. Lançamento pro jogo. Capotou. Tá passando bem, tá passando bem. Vamos lá. Vai. Nossa, esse gráfico é lindo, né, cara? Não. O que tem de gráfico não tem de FPS. FPS é uma coisa que toma muito, né? O desempenho do console. Porque, cara... Olha esse gráfico, cara. É muito bonito, né? Ainda continua sendo um videogame de ponta, né? Um console de ponta esse Xbox One. Porque rodar um jogo desse aqui nesse gráfico é... Se as empresas como a Codemaster, né? Ela conseguisse fazer um... Uma boa otimização ainda para consoles antigos, com certeza esse videogame aqui ia ter uma vida útil muito grande ainda. Porque, cara, é... O Horizon é um exemplo. Horizon, Fórmula 2020. Salve! Para o Fórmula 2020, eu prefiro jogar no computador. Ou quando eu pegar o novo console, né? Vai ser muito bom. Show de bola. Beleza, concluímos aqui. Vamos pegar a caminhonete lá. Louca, né? Olha aí. Top, top. Tomara que seja boa, né? Já concluímos. Ah, tem uma corrida aqui. Tem uma corrida. Temos mais uma corrida aqui. Vamos fazer ela. Classe C. Ei, maravilha, hein? Vamos entrar aqui no evento. Hot Hats. Show de bola, gente. Eu tenho um Escort para a gente fazer esse evento. Escort RS Turbo. Todo mundo tem esse carro. Bora! Rapaz, ontem eu fui... Ontem eu fui fazer a caminhada. Ou eu faço a caminhada andando na terra. Na terra mesmo. Tranquilo. Ou eu ando ali na pista de assalto interditada. Só que tem um problema. A pista de assalto interditada tem um casal de evangélicos. Um pouco simpático. Mas... Mas conversa pra caramba! Aí eu resolvi. Vou fazer o seguinte. Na hora que eu estiver indo fazer a caminhada. Na hora que eu estiver... Se ele estiver subindo, eu já vou começar invertido. Pra mim não ter que falar com eles. Aí eu subo. Aí quando eu desço... Aí o cara lá... O problema é o cara, velho. Nem é esse poder. Eu passo... É, Murilo. Tudo bom? Beleza. Tranquilo? Beleza. Aí desce. Aí quando eu estou voltando... Aí ele passa de novo. Rapaz, está calor, né? É, está calor. Aí passa... Aí você está voltando de novo. Rapaz, será que chove essa semana? Ô, velho. Toda vez que você passa, o cara... Você tem que olhar e falar alguma coisa. Toda vez, cara. Eu já... Nossa! O que que eu faço? Eu vou ter que andar na... É... Fazer caminhada no... No terrão mesmo. Meteu o tênis na terra aí. Aí eu fui fazer uma caminhada numa estrada de terra ali. Aí quando eu cheguei mais ou menos uns 3 quilômetros, eu passei numa rua. Aí tem um cachorro lá que ele acha que ele é o dono da rua, né? É porque aqui é interior. Aí tem aquelas fazendas no meio do nada. Aí tinha um cachorro lá que ele é tipo assim, ó. Aqui você não passa. Se você passar aqui, é bom arrancar um pedaço dessa bermuda sua aí. Ah, velho. Eu olhei na cara dele. Na cara dele... O olho já estava vermelho, já estava rosnando. E o rapaz... Eu olhei no celular. 3 quilômetros. Se eu voltar é mais 3, 6. Beleza, bora. Aí se eu pegar a outra rua que tem ali... A outra rua, ela... É uma rua até de boa, mas ela tem... É... Na terra e tem muita poeira. Principalmente quando passa a carro. Não, eu queria... Diz pra ele calar. Não, mas aí eu não posso mandar o cara calar a boca porque é falta de educação, né? Isso para ele... e espero que o calor a o calor e a entendi francisco agora entendi e caiu a esposa dele fica quietinha velho e ele quer conversar igual eu acho que é porque eu só vejo ele grudado nessa esposa dele aí quando ele vê uma pessoa assim ele quer ele quer desabafar ele quer trocar uma ideia ele quer trocar uma ideia tal a primeira vez eu fui pelo mesmo rumo que esse cara tava dele o amor pode ir que eu vou ficar conversando aqui com meu amigo Murilo nossa o cara andando em ritmo de lesma e conversando igual a maritaca falou da vida dele e é brabo e aí sabe o que é o mais ruim aqui velho eu tô desanimando eu tô quase empagoiando por causa disso mas é aqui é um lugar muito bom e aqui tem uma molecada que ele terou 18 anos e comprou moto cara e fica compra aqueles escapamento barulhento e aqui no interior o povo tem um hábito de acordar 6 7 horas da manhã e já acorda na a barulheira sabe e aí o evento concluído gente e lá vamos lá ver o que que acontece aqui é uma roupa antiga beleza tá bom mas vamos fazer o trem aqui né vamos ver aqui ó adquiriu nissan gtr a beleza vamos lá a gente já tem deixa ó tem que pegar o nissan e tem que dar uma acelerada nele né pronto já concluímos aqui eu acho né isso já o que é isso ali ó a letrinha miúda não dá pra entender nada o pessoal do força cadê minha lupa pra ver que tá escrito ali oi ah meu deus tem que correr em golias cara meu deus do céu vamos lá é bruno agora lascou pro seu aí se não liberou a golias ah vê se você consegue correr na golias pelo rivais bruno pra quem não liberou a golias talvez se o cara entrar no modo rivais né aqui ó com certeza alguém vai falar como é que entra no rio aqui ó é rivais aí tem aqui ó corridas de estrada aí aqui ó tem que fazer o teste né o cara pega aqui entra aqui carrega a mentonagem classe s1 e faz aí ver se dá certo acho que não vai dar né tem que ser uma corrida né faz o teste não custa nada né é vamos lá mano eu tenho que velho eu tô lascado porque eu tenho que comprar o série x eu tenho que comprar um pc o mais rápido possível eu acho que o pc vai eu vou conseguir comprar o pc mais rápido do que eu comprei o série x né porque eu só vou vender meu xbox one depois chegar o série x né aí eu vou vender o pc também não é possível que vender um pc e um e um e o xbox one não dá pelo menos mil reais né pelo amor de deus eu vou vender os dois a dar uns mil conta aí aí nós junta mais acho que uma média de quatro quatro meses de live aí e de três a quatro meses de live pra mim tá dois mil pila dois mil reais e juntando com o youtube e aí eu aí talvez dá para juntar um uns três mil reais aí para comprar um pc e aí mano o meu controle né ele eu tenho um controle aqui que ele ele tinha caído no chão e o e o gatilho entrou para dentro né aí eu abri o controle eu vi que a peça que segura o gatilho do controle ela quebrou aí o que que eu fiz comprei os gatilhos do mercado livre aí chegou né eu montei só que esse controle ele em quatro acho que foi quatro meses de uso ele já o modelo do série do one s é quatro meses de uso ele estragou a entrada o sd não quis funcionar mais aí eu deixei ele meio que de lado ali e tal comprei a peça né o sd para mandar um cara ali arrumar como eu estou no interior da Bahia eu tenho certeza que o cara vai falar ah eu não tenho essa peça e essa peça vai custar cinco mil reais aí eu já resolvi comprar né esse povo aí de eletrônico não é pouco malandro né alguns para ele trocar aí mas certo dia conectei aqui o cabo sd no meu controle e ele resolveu funcionar eu estou usando ele eu percebi uma coisa o meu controle azul que eu comprei novo ele ele tá com problema tá com algum problema porque esse controle banco aqui depois que eu é comecei a usar ele eu nem tô usando o azul mais ele tá muito melhor tá muito melhor tá muito bom eu até atualizei a controle né pelo pelo xbox tem como atualizar o drive do controle deve melhorar o input lag não sei algumas compatibilidades respostas mas alguma coisa deve atualizar aí e 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 será que o problema é o cabo cara eu acho que não é tipo assim eu tenho uma uma história muito louca né eu e aí 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 eu peguei esse hd e guardei lá no cima do guarda-roupa deixei lá né aí eu vim aqui para Bahia e aqui deu o mesmo problema um hd depois de mais ou menos um ano o hd não apareceu no computador não sei lá né não apareceu porque não apareceu porque não apareceu não é de hoje isso é um problema que tem no meu computador eu acho que é problema na placa não porque eu troquei os cabos e tem dias que o hd aparece mas ele fica meio que demorando para carregar e aí eu vou ver se a bios do meu computador atualizada mas eu vou tipo atualizar ela novamente né para mim ver se sei lá a bios atualizou não o computador meu também tá antigo é por isso que eu tenho assim de vender caro o computador né eu quero vender por um preço bem baixo porque é eu não tô confiante que ele seja um computador assim que eu posso pedir R$ 1.300 no computador R$ 1.000 por exemplo vou vender para o meu irmão por preço assim é R$ 500 vai com i5 de i5 de segunda geração 8GB de memória valeu Igor vai com i5 de 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 eu vou pedir uns 600 conta aí no ano e eu vou vender ele com nada só mas é para parente né pelo mercado do pessoal tá pedindo mil conta aí aí se pedir mil conta no mercado livre se eu vender por 200 eu consigo vender o pessoal tá pedindo mil reais o 360 também ainda vende 360 eu nem sabia 360 também 300 reais e as lojas e trazemos com meu deus o dinheiro é dinheiro E aí eu sei lá se eu arrumar mil conta aí nos dois tá bom você vendeu por 600 reais o seu 360 com o Kinect vendeu bem cara pois é é vou vender o One aí tá eu até vou pedir o contato do meu irmão das lojas que tem aqui na cidade para mim ver se isso aqui interior né cara interior a gente não vai achar um acho que nem periférico é bom né a gente vai encontrar talvez por exemplo o cara eu dar meu Xbox One o cara me dá aí um dois SSDs aí de 400 Gb 400 Gb não talvez não né cara eu vou ver aqui cara eu poderia trocar talvez deve ter aqui um S ah talvez uma fonte né se tiver uma 80 Plus uma fonte 80 Plus aí um SSD 240 Gb pronto pode levar aí pronto tá valendo tá valendo tá não tá valendo tá não um SSD 80 Plus e uma uma fonte aí 600 watts ai 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 é o resto aí nós dá um jeito né o Ryzen 3 e 600 vou comprar no AliExpress viu o Ryzen 3 e 600 vou comprar no AliExpress viu eu não tenho coragem de comprar placa-mãe e placa de vídeo apesar que eu conheço muitas pessoas que comprou placa-mãe e processador no AliExpress e chegou de boa sem ser taxado quando o cara é taxado né 170 reais dependendo do preço né você pode até pagar os 170 que ainda se está um único vou comparar comprando aqui no Brasil é terrível beleza concluímos aqui essa corrida gigantesca beleza galera aqui a gente tem outro evento aqui para fazer habilidades de três habilidades né três combos de habilidades de toque de Drift vamos ver aqui completou completou gente eu nem vi completou eu nem vi nossa esse trem é chato hein três combos de habilidades de ousado beleza beleza vamos ver se na contramão vai vamos ver se na contramão vai completou completou hein show de bola fez 80% a Ferrari de Drift show de bola completou 80% é sério ó rapaz esse aqui deu carro bom hein esse aqui né é só a gente ficar fazendo Drift né e encostar a traseira do carro na parede aí já dá para completar e esse outro aqui se a gente ficar vindo na contramão desenhando dos carros completa também show de bola terminamos aqui o evento sazonal desse mês né agora vamos esperar o próximo aí show de bola gente nosso pł minha que é que é e e a que